Top Dicas Pesca Dinâmica Oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca Uma isca que dá pra você pescar com ela do jeito que ela vem normalmente Mas se você quiser, você pode colocar um grube nela que ela vai dar um pouco mais de volume Existe essa possibilidade, né? Exato, né Juninho? Então olha aqui, vou mostrar pra vocês como é que coloca Aqui o grubezinho O grubezinho pode ser nesse estilo aqui, um que imita ranzinha Tem vários estilos Tornando a isca mais versátil ainda, né? Exatamente, tá aqui, ó Põe na posição certa que dê a distância entre o encaixe da isca aqui e a saída do onzol Olha ali, ó Deu um tchan a mais na isca Deu um tchan a mais na isca Parabéns, vamos Beleza?